Uma produção realizada em fio de cobre para comemorar os 22 anos da casa de Nhozinho. Miniaturas em Bumba Meu Boi representam os sotaques da brincadeira folclórica em miniaturas. São trabalhos dos artesãos Jairo Brasil, Terezinha Braga e Zé Lopes, que retratam os bois de Zabumba, Matraca e Costa de Mão. A gente está com três projetos. O primeiro é o Museu Vai Escola, onde estaremos indo às escolas do entorno, da área do Centro Histórico. Após isso, vamos fazer o reverso, que é as escolas vindo para o museu. O segundo projeto é a exposição Pano Sagrado e a exposição Miniaturas do Bumba Meu Boi, onde vai mostrar a diferenciação dos sotaques do Bumba Meu Boi, do complexo chamado Complexo do Bumba Meu Boi, que temos todas as variantes do grupo desse sotaque no Estado do Maranhão. Lembrando que a gente tem um pouquinho de diferença nessa cultura popular do Bumba Meu Boi. Quem visita o museu percebe o cuidado com a preservação da cultura popular. A primeira vez que eu estou conhecendo a região, está sendo gratificante, enriquecedor. A cultura é muito ampla, é muito diferente da nossa, que é bem regional aqui. O povo é muito acolhedor. A arte nem se fala, está escrita nos muros, nas casas, nas escadas. Este turista ficou entusiasmado em conhecer a representação dos sotaques de Bumba Meu Boi através das miniaturas, e vai levar a experiência para a sua cidade. É uma cultura totalmente diferente da minha, da região da Paraíba, e totalmente diferente da região do Pará, onde eu estou morando hoje. A exposição Miniaturas do Bumba Meu Boi fica aberta ao público até o mês de julho. A Casa de Nhozinho fica na Rua Portugal, número 185, Praia Grande. A visitação pode ser feita de terça a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, ou aos domingos, das 9 da manhã à 1 da tarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL